Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Como é que você tá hoje? Tudo bem? Graças a Deus comigo tá tudo jóia, espero que com você também. E no vídeo de hoje nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla, mais informações, teorias e minhas opiniões, né, sobre o futuro do jogo ainda este ano, em 2022, né? É, é o que parece, tá? Parece que sim, nós teremos mais conteúdos pra Valhalla ainda este ano, mas antes eu peço pra vocês, né, antes da gente falar, eu já peço que você deixe aquele like matador, que vai auxiliar demais o trabalho do Liu, tá? Dá essa força, não precisa esperar o vídeo acabar. Se você, o seu like, né, aqui joga o conteúdo lá pras alturas e se você quer ver o canal crescer, já deixa ele, tá? Aproveita pra compartilhar o vídeo também com quem você acredita que vai curtir estes conteúdos que nós postamos no canal, é de grande ajuda. E se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo também, tá? As portas estão mais que abertas pra te receber, veja nossos vídeos, assista uns dois, três, quatro, participe das lives também. Se você gostar, meu, se inscreva e ative o sininho pra não perder nada que é postado aqui. Se você gosta, né, e está procurando por livros, HQs de Assassin's Creed, eu tenho um link também maneiríssimo pra você na descrição do vídeo, depois você espia lá. Assassin's Creed Valhalla está em seu segundo ano. Pela primeira vez na história da franquia Assassin's Creed, um jogo recebeu conteúdo por dois anos seguidos. Infelizmente, seja por conta aí da pandemia ou não, né, a maioria desses conteúdos chegaram com problemas graves, impedindo até mesmo os jogadores de curtir o que era proposto. Mas independente disso, sim, vieram, né, estão vindo conteúdos aí. Tivemos eventos no assentamento, tivemos River Hades, DLC dos Druidas, DLC de Paris, Desafios de Maestria, A Tumba dos Caídos, Dawn of Ragnarok e talvez, né, até alguma outra coisa aí que eu tenha me esquecido. O jogo vendeu e vende ainda horrores, porque a Ubisoft, ela foi cirúrgica, né, em apostar numa temática tão em alta. Vikings, meu, Vikings hoje vende tanto quanto a temática pirata vendia lá por 2013, 2015, por aí, né, tinha série, desenho, jogos e deu certo também com Black Flag aquela época, né, e agora tá dando certo com os Vikings também. Eu tenho trocentas ressalvas sobre Valhalla, principalmente suas DLCs, mas sim, o jogo é bom num todo, tá, não é que é, mas é bom. Não é um jogo de assassinos, ocultos e irmandade, né, é um jogo viking com pano de fundo assassins, mas é bom, vende, né. Esse foi o motivo pelo qual tá tendo o conteúdo até agora, mas depois de tanta coisa, me parece que Valhalla está chegando nos seus finalmentes. Sabemos que existem dois projetos interessantes pra chegar aí, o Rift e o Infinity. Quem não tá ligado, né, resumidamente aí, o Rift aparentemente tá pra ser um conteúdo focado no Basin, e o Infinity é o novo jogo que tá previsto pra chegar em 2024, 2025, como serviço online, não sei, né. Se existem mais projetos, por incrível que pareça, né, tá bem guardado com eles e não vazou nada ainda. Mas o que esperar, pessoal, vamos ao assunto do vídeo, né, o que esperar de Valhalla ainda, né, o que está pra ser entregue ainda esse ano? Bom, desafios de maestria. O primeiro novo evento que vai chegar ao game é a conclusão dos desafios de maestria, como eu citei recentemente em um vídeo aqui mesmo no canal, né. Segundo a Ubisoft, uma nova atualização vai chegar na próxima semana, acredito eu que na terça-feira que vem, e como já apareceram troféus novos no PlayStation 4, está claro pra mim que essa atualização vai trazer o final da história que eles querem contar aí com a Valkyria Hilderun, né, Hilderun, acho que era algo assim o nome dela e tal. As Tumba dos Caídos. Caso eles não concluam, né, a Tumba dos Caídos, já nesse novo conteúdo, misturando com os desafios de maestria com a Valkyria lá, nós temos mais essa pendência que, se separado, né, se chegar separado, provavelmente deve estar chegando em algum momento ainda este ano, porque a conclusão ficou em aberto e a gente não faz ideia de como ativar o local mostrado no conteúdo, né, então eles precisam realmente terminar, né, lançar em alguma próxima atualização a conclusão disso, se não fechar agora com os desafios de maestria da Valkyria. Eventos de assentamento. É, é provável que a gente tenha mais eventos de assentamento, mas convenhamos, né, nem precisa mais mandar não, tá, Ubisoft, mano? Pensa num negócio ruim, repetitivo, com recompensas, mano, desculpa, mas é real, ridículas e lotadas de bugs. Todos, todos, todos os eventos de assentamento, desde o primeiro até o mais recente, chegaram com problemas. Então, melhor ficar assim, né, mas pode ser que ainda apareça alguns por aí, tá, pessoal? Bom, Assassin's Creed Rift, né, o novo Stand Alone, tá entrando aqui, porque era pra ser originalmente uma DLC de Valhalla, que segundo os rumores, acabou se tornando um projeto próprio. É quase que certo que esse projeto vai ser anunciado oficialmente ainda este ano, tá? Se ele não chegar bem no finalzinho de 2022, é provável que ele veja a luz do dia no início do ano que vem, 2023. Segundo os vazamentos, o jogo vai ter um foco maior na furtividade, no parkour e uma história mais linear, onde vamos, provavelmente, conhecer um Basin mais jovem e antes de ter sua mente unificada com o Iso Loki. Isso me anima bastante, porque pode ser que pela primeira vez na história do que foi contado em Valhalla, tenhamos um conteúdo focado nos ocultos, né, tudo o que Basin viveu em Bagdad, como, né, sugerem os rumores e tal, acho que isso vai ser bem interessante. Era isso que eu, né, e uma porrada de gente queria no jogo base e a gente não teve. Então, eu acho que o Rift, ele é o que eu acho que vai agradar a galera, tá? É provável que o final de Rift seja, né, o Basin tendo a sua mente tomada, controlada por Loki, né, as duas mentes se tornando uma só, ele conhecendo o Sigurd e partindo pra Inglaterra, né, pra casar com os acontecimentos seguintes que nós vemos acontecer no jogo base de Valhalla. Estamos produzindo um vídeo, né, sobre tudo que sabemos até agora sobre esse projeto, então não vou falar muito aqui, não, mas fiquem ligados que logo, logo tá chegando um vídeo com todas as informações, foram descobertas mais coisas, tal, é real, galera, só posso dizer isso pra vocês que é real, não sei se o nome, né, vai se manter, se vai ser... porque Rift até então é um codinome, né, não sei qual o nome original, mas fiquem ligados aí que é bem provável que não vai demorar muito pra Ubisoft anunciar oficialmente isso aí. A continuação de Dawn of Ragnarok agora em Helheim. Eu não sei o nome, né, que possa ter isso aí, mas... é, galera, não existe qualquer, embora, né, não exista qualquer confirmação oficial da Ubisoft, tá, pra mim, nós teremos sim uma outra DLC focada em mitologia ainda este ano, dando continuidade, como eu falei pra vocês, em Dawn of Ragnarok. Galera, eu tô tirando isso de lugar nenhum, da bunda, tá ligado? Não tem sequer rumor disso por aí, é total achômetro meu, mas eu acredito nisso, tá? Primeiro, que Dawn of Ragnarok termina quando o negócio parece começar a andar. A DLC toda é um desastre, né, mano? Ela é só linda, bonita, tem roupinha legal e tal, mas o enredo é muito ruim, os personagens... Mano, é horrível. Mas quando o negócio tá começando a esquentar, tá começando a ficar bom, ela termina do nada. E só por isso, eu já acho impossível até mesmo pros padrões da Ubisoft deixar tão feio como ficou. Segundo, que bem no finalzinho, Odin recebe a informação de que Loki escapou e tá junto de Jormungandr, Fenrir, e também se juntou a Hel, né, Hel, Hela, tal, enfim. Mano, pra quem não tá ligado, Hel, Hela, né, fica onde? Fica em Helheim. Ela é a deusa, né, responsável pelo mundo dos mortos. Caras, eu só não falo que coloco minha mão no fogo, porque se eu perder, eu fico sem ferramenta pra trabalhar, tá ligado? Mas eu tenho comigo que é real sim, vai ter um novo conteúdo. Fiquem de olho, tá? Não tem outro caminho, na minha opinião, galera. Vai acontecer e se não passar inteiro, né, em Helheim, pelo menos a gente vai dar uma passadinha por lá, porque é lá que Loki está. Ao mesmo tempo que eu fico empolgado pensando como que a Ubi vai retratar os seres mitológicos de lá, eu fico totalmente desanimado pensando como a Ubi vai retratar os seres mitológicos de lá. É, mano, tendo base nessa última DLC onde eu vi tantos e tantos personagens bons, né, desperdiçados, fica a dúvida sobre o que vai ser desse próximo conteúdo realmente. Eu fico aí empolgado e apreensivo, saca? O que realmente me anima são as roupinhas no mapa. Isso eu realmente gosto, não tenho o que reclamar, não. Mas tem a questão mais complicada de todas a ser tratada, discutida, enfim, que é o custo. É, eu disse na minha análise, né, e eu repito aqui, Donald Ragnarok não vale os 200 reais, né, preço cobrado no seu lançamento. Então, eu não sei se caiu depois e tal, mas era 200 conto, né. Até mesmo pra galera que já tinha Season Pass, era esse preço, não tinha desconto nem nada. Pra mim, é quase certo que um novo conteúdo vai chegar de forma cobrada separadamente de novo. Mas eu só torço, do fundo do meu coração, que a Ubi tenha visto a ira da comunidade global em relação a isso e que dessa vez eles coloquem um valor simbólico. Ao menos, né, pra quem tem a Season. Eu não sei, né, mano, vamos ver. Às vezes eu comento aqui pra vocês, né, que aqui tá caro e tal, mas não foi só aqui no Brasil não, pessoal, que geral reclamou. Lá fora, se vocês olharem nos fóruns e tal, eu participo de alguns grupos também, geral, geral reclamou. Eu não sei hoje quanto que tá, mas na época, por exemplo, um lançamento, né, um jogo novo e tal, é em média aí 60, 70 dólares. Essa DLC, ela tava saindo por 49 dólares lá fora. Então, tipo, tá caro em todo lugar, entendeu? E ninguém ficou feliz, porque todo mundo que tinha Season também teve que pagar. Mas enfim, né, esses são os conteúdos no qual eu acredito que ainda restam pro Valhalla. Uma DLC focada na Envor, né, se tornando aí oculto, ou explicando sua morte, paradeiro do corpo. Tipo, galera, eu vou ser bem sincero com vocês, eu não espero mais, tá? Eu não espero mais isso. Até porque esse tipo de coisa, inicialmente, deveria ter sido agregada no enredo do jogo base. E hoje em dia, eu tenho ainda mais certeza disso, porque tendo em vista a recepção da última DLC, é provável que não importe muito o que coloquem daqui pra frente no título, saca? A maioria dos jogadores que jogaram o game lá no lançamento não tem sequer interesse mais. Seja por problemas que o game teve, a vida toda, né, tecnicamente falando, os conteúdos rasos, é uma pena. Mas vocês sabem que eu não tô mentindo. Você acha que eu não gostaria de estar aqui falando que o jogo é excepcional em todos os aspectos do universo mundo? Claro, mano! O meu canal vive de assassins, então quanto mais fomentar assassins, pra mim é bom. Mas eu não vou mentir, entendeu? Infelizmente, Valhalla, embora eu veja nele muitos pontos positivos, é sério, eu vejo nele muitos pontos positivos, ele tem N pontos negativos, né, durante a sua vida toda, né, desde o lançamento até agora e tal, que fica mais preso na vida de quem passa do que as coisas boas, né? A galera que perdeu o save, a galera que desistiu de jogar porque o conteúdo não era legal, a galera que nunca mais pegou o game porque travava missões e impedia, né, o progresso, cara, um monte de coisa, chegava a DLC bugada, personagem era impedido de sair, vocês lembram aquele problema que deixava até o Eivor bêbado? Mano, N coisas aconteceram em Valhalla, cara, N coisas. E isso fica gravado na mente das pessoas, por mais que você tente deixar o jogo hoje o mais limpo, polido possível, A galera que desistiu dele uma vez por conta dos problemas que tiveram dificilmente vão voltar. É uma pena, mas é a verdade. E pra você que vem aqui nos meus vídeos, Ai, Calil, eu vou abandonar seu canal, assim não dá, não sei o quê. Você fica falando mal do meu joguinho. Cara, você é hater. Cara, eu não sou hater. Muito pelo contrário, mano, é só você ver meus primeiros conteúdos de Valhalla, o quanto eu tava empolgado, animado, feliz, cara, entendeu? Os podcasts que a gente fez na Ubi, tá tudo lá, mano. Não sou hater de Valhalla, cara. Acontece que o tempo vai passando, o jogo vai mostrando o que ele realmente é, qual a proposta original, a gente vai descobrindo, e a gente tem que falar, cara. A gente tem que falar. Se você for uma pessoa que só tá aqui, esperando ouvir aquilo que você quer ouvir, cara, aqui não é o teu lugar. Porque aqui é um lugar onde eu falo a minha opinião. E muitas das vezes a minha opinião pode ser diferente da sua. E isso não tem problema nenhum, cara. Agora, se te dói tanto a ponto de, ai, eu vou sair. Mano, vai com Deus, cara. Só alegria, entendeu? Eu tô aqui pra falar aquilo que eu penso, o que muitas das vezes várias pessoas gostariam de falar, mas não tem voz pra isso também. E é tudo opinião, cara. Eu torço de verdade pra que esse finalzinho de Valhalla seja espetacular. Pra que todos os próximos conteúdos realmente façam, né, os jogadores que abandonaram o game voltar pra ele, tá? Independente se for coisas da vida da Eivor de novo, como as duas primeiras DLC, se for mitologia como a última e tal, mas que seja bem desenvolvido, que tenha um enredo bom, que seja gostoso, que não venha com problemas graves e que termine, né, que encerre o game com chave de ouro, cara. Eu torço de verdade pra isso. E você? Qual a sua opinião? Você torce, não torce? Você acredita que realmente a gente vai ter mais conteúdos esse ano, como eu falei pra vocês? Se são esses que eu citei, se você pensa que vai ter algo diferente, comenta aí também, né? E sobre Helheim, vai ou não vai? Comenta aí, cara, que eu quero saber, a gente vai debater junto, tá bom? Obrigado pela presença mais uma vez, se você não deixou o seu like no início, deixa agora, tá? Se inscreva também se você estiver visitando o nosso canal pela primeira vez, ou mesmo se já estiver visitando uma cara e não se inscreve nunca, ô, mano, ah, tô desata, mano. Se inscreve aí, beleza? Siga o Lil nas redes sociais também, tá passando aqui na tela, vai ser um prazer encontrar vocês lá. Sinta-se à vontade pra ajudar o canal usando o novo recurso do YouTube por nome Valeu. Você pode deixar uma pequena contribuição pra nos ajudar através desse botão. Se esse vídeo valeu pra você, manda bala, eu já agradeço de todo o meu coração e a sua contribuição vai ficar em destaque nos comentários também. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau, tchau.